Sou capaz de me curar Nas urnas que o mundo me dá De prosseguir, deixar o que passou pra trás Não devo resistir, prontinha ser feliz Não devo resistir, prontinha ser feliz Tira o braço do chão! Não devo resistir, prontinha ser feliz Às vezes até a confissão eu não sei amar Sabendo, já não estaria sofrer E ainda consigo escrever Ao invés de falar Fala, fuzca meu caiteiro! Será que alguém já te fez chorar? Se você tem que ser feliz numa balada Eu te pergunto E foi que você fez, tentou lutar Com o rosto, uma canção e tu pra passar Mais alto! Eu devo resistir, prontinha ser feliz Senta assim! Poder por resistir Poder por insistir Tira o braço do chão! Cantando, e mais do que isso E tanto, e as vezes até a confissão Eu não sei amar Sabendo, sabendo Sabendo, que eu não estaria sofrer E ainda consigo escrever Ao invés de falar Sabendo, que eu não estaria sofrer E ainda consigo escrever Do que eu não estaria sofrer Do que eu não sei amar Sabendo, que eu não estaria sofrer Fala, fuzca meu caiteiro! Se você tem que ser feliz Não me darei mais te falar Cantando, e mais do que isso Agora você tem que ser feliz Ou, 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 o que isso acontece O coração não, não ... Não há o tempo, não há o tempo, não há o tempo, não há o tempo.